1 PORRA DERA Ó o porradero, ó o porradeiro, ó o porradeiro, ó o porradeiro Ó o porradeiro, ó o porradeiro Calma, calma, começando mais um vídeo, vamos lá 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 Vamos ver, vamos ver... Ih, olha lá lá lá, o cara passou por cima do carro dele Ih... Ih, carai, o cara passou por cima do seu carro, velho Eita porra E toma Eita porra, acertar o soco em meu pai Eita cara, é isso que eu quero É isso E toma E toma bicuda tio Ixi, ixi O porra deiro, o porra deiro Eita porra E começa com a bicuda E começa com a treta Eita porra, olha a doideira Deixa o like Sexta-feira começando já com a treta Que merda que deu Opa senhor, não, tudo bem Tá batendo nos outros aí, por que? Sim, sim, saiu Ai cara, tá uma moda aqui Meu Deus, olha a merda que tá dando O porrada tá comendo A porrada comeu ali Só vendo né Opa agora, mas o que tá acontecendo? Esse cara aqui comu de graça O cara tava na moto mó bicuda O cabelo verde, o que tá acontecendo aí? Eu tava ali olhando os caras discutindo Tá ligado? Começou o porradeiro Da hora ficar vendo os outros discutindo Não vai falar que não Não sendo comigo né Também pô, é maneiro Melhor do que filme Ixi, pelo jeito de cabelo branco ali Se lascou hein É velho Tentou atropelar os outros Tá ligado? Eu vi ele passando por cima dos outros Eu tô metendo alto Tá ligado? Pra polícia eu vi Filma lá, filma lá Filma tudo lá Caralho, se tirou essa câmera da onde irmão? É, lá no porta-malas No porta-malas, isso Vai lá de perto, vai lá de perto Vai lá de perto Vai lá, vai lá, vai lá Filma a cara dele Filma a cara do cara Filma a cara do cara Filma a cara do cara Filma a cara dele Fala que ele é um trouxa Ele é encaminhado com a delegacia Vai o trouxa, tá sendo preso Caralho, molho na cara Filma a cara do cara Boa, boa Aí sim A sua filmagem aí Deve ficar boa, hein, mano Vai, vou postar lá no Instagram Aí sim, caralho O cara desse tá com uma câmera desse tamanho Bora, bora, bora Pode crer, mano Deixa eu dar um corte Se eu já volto com vocês, mano A gente tem que trocar de... Muito obrigado, irmão E sua cabeça de Shawboy aí, mano Shawboy? Vocês já viram que vem pra cá? Hã? Ah, não Aí, ó Aí, ó O mecânico Cuidado com as piranha Não morder você aí Ô mecânico, você que é bom no mecânico Quanto que é esse carro aqui? Um milhão Valeu, mecânico Dá pra ver que você entende Ma caralho, tá ligado? Cada um tem seu preço Cada um tem seu preço Dá pra ver que tu entende mesmo Pra você é 10 mil Cara, eu pago agora 50 mil nele, vó Ah, no dia que eu estiver passando fome E precisar morrer Então, cadê? Passa a sua conta aí Não, não O alto é cheio de ouro aí, rapaz Não é? Você tá desnutrido, porra Cheio de ouro aí, ó Cheio de ouro aí, ó Cheio de ouro aí, ó Dá pra pôr dois carros no guinho? Você tá vendo meu cabelo? Ah não Dá só pra pôr dois carros Tá vendo meu cabelo? Agora estica Agora estica a sua mão pra baixo Estica Eu não Estica a sua mão pra baixo Aponta pra baixo aí Aqui, ó Agora aponta pra baixo É do mesmo jeito, fi Aqui embaixo É verde também Tá dando um papo, fi Isso aí é doença, viu? Ô mecânico Eu te dou um papo aqui Não tem como ter privilégio não Essa mecânica sua aí, não? Tipo, pra pegar uns guinches de graça Guinches de graça? Como assim? Que porra é essa aí, irmão? É tipo assim, direto eu bato meu carro Eu não sou braço Ele bate sozinho É, não tem como fazer tipo um boletim não Tipo assim, a cada 20 viagens, 19 é de graça Ah, sei, isso aqui é Sei, sei Tem não? Tem não Então tá safe Então chegou aí o cara aí Ô, passa o paninho esse carro aqui, irmão Pode passar o paninho aqui, ó Não, eu vou guinchar ele Não, meu carro não Pode passar, pode passar Pode passar, o cara paga aí Pode passar Fala tu, mano Fala aí, irmão Eu consegui lá aí no outro lado Deixa eu te perguntar aí Como é que eu consegui assim Só pra poder jogar no bagulho lá Então, irmão Porra, a que eu tinha foi, tá ligado, véi? É mesmo A que eu tinha foi, irmão Espera lá que daqui a pouco eu tô lá Não, tá de bom Eu vou aparecer com mais lá De boa? Fiz certo É nóis Tá, cala tua boca Eu vou aparecer com mais Olha mais, olha mais, cala Vai lá, vai lá, vai lá Tem poder na mente Tem poder na tua cara, seu cowboy trouxa Não quero ver nada não Já me deu um corte aqui e já volto Alô Tá me ouvindo? Tô ouvindo Caramba Por que eu tô falando? Você é advogado? Eu vi um anúncio seu aqui Isso mesmo, advogado Zé, prazer Então Prazer, prazer Tonhão Então, eu vou te perguntar Eu tô querendo adiantar um Dois Estabelecimentos lá Querendo adiantar a documentação dele, véi Você é bom nesse negócio? Bora Faço pra você amanhã Pode ser? Pra amanhã mesmo que eu tô querendo Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Onde que a gente pode se encontrar aí? Pra te mostrar os lugares? Por onde agora? Ah, não tem um ponto de referência aqui não Até invadi um terreno aqui Eu tô em cima de uma laje Não sei de quem é não Ah, entendi, entendi Você quer que eu vá no seu carro ou no meu? Ou como vai ser? Não, pode ser no meu mesmo Só se você falar onde você tá Que eu vou aí te busco Pode ser na garagem aqui perto dos prédios? Demorou então Vou aí então, falou Cara, de idiota da porra Vambora, vambora Pô, caralho celular da minha mão Mano, eu subi aqui só pra ver se dá sinal Talvez não tá dando sinal não Ah, agora pra descer é um osso, mano Ah, olha lá, mano Quase saber se vai cair na piscina Sai, caralho Meu Deus do céu, mano Vamo lá, hein Eu tenho que adiantar a papelada lá daqueles dois lugares Porque se a polícia bate, irmão, vai dar merda, véi Minha civil, você tá ligado que tá doido pra pegar nós, hein Vambora, vambora Vamo encontrar esse advogado idiota aí E eu também tenho que falar com o gado, mano Preciso de dinheiro pra pegar mais ficha Tá indo igual água as fichas agora, véi Tô até pensando em esperar um pouquinho a parada do bicho Porque ninguém vai querer o bicho agora, véi O pessoal vai tudo querer jogar essas paradas aí, mano Meu Deus do céu vai ter implementado o bicho antes disso aí Vambora Vamo falar com o advogado trouxa que tá aqui embaixo Fala, doutor Opa Vai entrar aí Vai entrar aí Vou entrar aí Não sou Uber não, caralho Tá na frente aí Isso aí Vou te mostrar o primeiro local ali Maravilha É o seguinte Eu tenho dois locais que é pra jogar 21, entendeu? Certo, certo Caramba, que carro ali eu não vi não Tá de boa Então vai ser tipo uma casa de jogos mesmo Exatamente, exatamente Que legalzinho Aí a primeira aqui eu vou te mostrar, ó Que é essa aqui, ó Ó Essa daqui Acabou uma ficha do pessoal O pessoal deve estar na outra loja também Então essa aqui é a primeira loja O senhor vai querer ver ou como é que é? O que é que o senhor precisa aqui? Eu vou tirar uma foto da loja aqui só Beleza, beleza Pode ir lá Pode ir lá Coisa rápida Vai lá, vai, seu trouxa Você é advogado, mano Advogado Eu vou cair O que que é isso? Ué, ué É isso aqui que é advogado? Esse idiota? Meu Deus do céu, cara Ele vai tirar foto e vai cair Olha só, ó Tirou foto Pá Bom, o cara é bom não tirar foto, hein Porra, tirou aquela câmera da onde, cara? Agora tá tirando foto com o dedo Isso deve ser doido, mano Eu peguei um doido do LX, cara Isso é doido, mano Olha isso Que isso, cara? Que que eu chamei, mano? O senhor é advogado mesmo? Sou advogado, sou advogado Aí tem o Tourette Ah, entendi, entendi Ah, é K de vez em quando O senhor parecia que tava mirando pra alguém Meu Deus Calma, então o telefone foi me tocando aqui Tá com vontade Ah, isso aí vai ficar pronto amanhã? A média vai ficar pronto já Então vai ser duas aberturas de CNPJ, tá? Exatamente Uma pra cada uma E o vínculo em... Vai ter funcionário? Por hora não Não, mas talvez Vamos ver Aquelas mulheres ali então Elas são o que? Não, aquelas ali Como que eu posso falar Elas são ali de boa vontade, entendeu? Ah, então é como se fosse um trabalho voluntário É tipo um trabalho voluntário mesmo Acho que eu vou pagar Vou pagar esse negócio É o que? Freelance Exato, exato E esse aqui é o outro local Ah, bacana esse aqui Sim, sim Ah, esse aqui é o segundo Carai, velho Ainda bem, ó Não tem ninguém Sabe por quê? Porque acabou as fichas, mano Eu não tenho mais fichas, cara Como que eu vou fazer, velho? Ah! É um Tourette Tudo estranho esse advogado, cara Tô achando que vai dar merda Isso aqui deve ser um civil Olha isso, cara Tá certo aí? Tudo certo Tirei a foto Já depois a foto aqui Eu tiro a foto do internet Fica aberto até a hora que eu deixo ali Quando eu vou dormir eu fecho Não, maravilha Isso aí é de menos Então, é esses dois locais aí Você acha que amanhã Você tá pronto isso aí? Sim, sim Hoje, daqui a pouquinho Já te mando os valores Tudo direitinho no WhatsApp De boa Tudo certinho Pagamento com um juiz É, se eu não me engano Eu também tenho que pagar em BTU Em BTU? Sim, em BTU é por metro quadrado Que? É, exatamente Mas quanto metro quadrado? Ah, eu vou ter que ver Quanto tem ali, até não Que? Isso, esses lugares Estão roubando, hein É, Estado de São Paulo, né? Pô, mano Em BTU Eu vou ter que pagar juiz Que isso, cara Levou a falência assim Mas tá de boa, mano Pouco tempo Ele ganhou quase 100 mil reais, velho Vambora, vambora Deixa eu passar os dados Pra esse idiota aqui Eu já volto, mano Aham E, claro Antes de encaminhar Eu vou te passar os valores de tudo Tranquilo, tranquilo Se o senhor dando um ok Eu já faço o encaminhamento por vez Maravilha? Beleza, muito obrigado, hein Imagina, eu te agradeço Valeu Valeu Acho que esse cara já tá morto já, cara A pele dele tá toda Tando enrugada, velho Parece que ele é um difunto, mano Falando Cara de idiota, velho Vambora, vambora Agora eu tenho que ligar pro gado, mano Preciso ligar pro gado Porque eu preciso do Preciso de dinheiro, tá ligado? Pra pegar mais ficha, mano Não sei porque aqueles trouxas Só aceitam dinheiro manchado, mano Deve ser tara, tá ligado, velho Vambora, vamos ligar pra ele rapidão Mano, isso aqui deve ser sacanagem, mano Registro de propriedades Mínimo 25 mil A depender do tamanho da propriedade Da propriedade 25 mil Dependendo Mínimo Mais taxa de bombeiro Mais taxa de IPTU A depender do tamanho da propriedade Vou levantar aqui com o giz Abertura de CNPJ Juiz 50 mil O meu advogado 40 mil Que isso, irmão Vou dar um tiro nesse advogado, mano Pra mim esse cara é doido, mano Não vou pegar isso tudo, não, velho Que isso, cara Olha esse tanto de dinheiro, irmão Só de brincadeira Ele falou mais de 200 mil aqui, velho Nossa Senhora, velho Calma aí, irmãozão Que isso, pô Mano, olha isso aqui, cara A primeira eu vou ter que pagar 25 mil Aí depois aquela outra Por ser uma área nobre Eu tenho que pagar 40 mil E a taxa de bombeiro Terá que verificar com eles A não ser que o senhor queira verificar Meu Deus, cara Vou ter que ir lá nos bombeiros, cara Pra os caras pegarem isso, velho Nossa Senhora, velho Alô Qual é, truco? Tá me ouvindo aí? Tô, tô ouvindo, de boa Deixa eu perguntar É... Só tem mais daquele dinheiro, não? Tem, bastante Ah, pá, tá precisando Tá usando muito aqui Ah, pode crer Quanto, mais ou menos? Não... Deixa eu ver 200, você tem? Tô, irmão Ué Achei que você tava querendo dinheiro Ué Aquela vez você tinha 100, porra Só Ah, aquele dia eu tinha 100 Mas o dia é outro, tá ligado? Entendi não Ué, não Eu tenho... Eu tenho um valor bem acima de milho aí Mas você tá precisando de 200? É, tem que ser 200 Que daqui a pouco eu vou ter que... Depois eu vou ter que ajudar um dinheiro aí Você ficou sabendo os negócios que... Que abriu na cidade hoje? Não, não tô sabendo de nada Bom, já tem dois lugarzinhos que eu já botei Ué Tava fora e cheguei de avião agora Já tá dando... É, dá pra jogar os 21 aí, tá ligado? Tem dois lugares na cidade aí Ué, irmão Eu tô interesse nisso aí, tá ligado? E tal Tem dois lugarzinhos O pessoal tá usando pra caramba aí Então Vamos ver se é essa brisa então? Então, dá pra ver Mas aí eu preciso ter grana que eu tô sem ficha É, não, não, não Vou primeiro agilizar seu lado Tá É, um lugar Você tem algum lugar específico? Eu posso marcar pra você Mas o que? Você que vai trazer ou é o cara? Não Vai ter um cara Eu só vou marcar o ponto pra você Tá Vou te mandar o local Aí ele entrega lá Que pariu, mano Vambora, vambora Tem que gastar dinheiro, velho Por que que eu tô subindo esses lugares, cara? É porque tá sem sinal o celular, tá ligado? Aí eu tô tendo que subir, pô Deixa eu vir aqui Agora eu tenho que descer isso tudo de novo Meu Deus do céu, velho Aí eu morro aqui, quer ver? Devagarzinho Não dá merda aí, pronto Vambora Fala aí, irmão Opa Tá com a parada aí? Tô, tô Passa aí Passa aí Deixa eu pegar aqui Vou botar aqui na minha maletinha aqui que é melhor, tá de boa? Tá de boa, tá de boa Pode deixar falar com ele lá que eu vou mandar pra ele lá Tá bom Vambora, vambora Peguei o dinheiro aqui, tá ligado? Doisentão Vou conferir Doisentão, doisentão Vambora Meu Deus, que que eu tô fazendo, cara? Pode chamar atenção pra cá, não? Vambora, vambora Só pode ninguém tá vendo também onde que eu tô indo agora, né? Safe do safe A moto foi embora Tranquilo Vambora ali, mano Precisa ser grana aqui Duzentos mil, cara Duzentos mil que vai virar uma grana do caralho, irmão Mano, então a porra do russo tá mandando mensagem aqui, irmão E a gente vai atrás de um cara que tá mandando mensagem pra mim, tá ligado? Tem um cara mandando mensagem pra mim E a gente vai pegar esse cara agora, tio Vou até esperar, tá ligado? Vou pegar com ele agora, tio Cadê o caveira, mano? A gente vai pegar ele lá na praia, tá lá na praia Então Ué, irmão Tá ocupado agora? Não Não Tem? Tem alguém aí? Tem alguma arminha aí? Tem Tem um cara mandando mensagem pra mim O cara tá lá na porra do negócio de futebol, mano E eu não sei quem é essa merda, velho E o que ele quer? Bora jogar um futebol lá no campinho da praia, tá ligado? Pra se conhecer melhor Que porra é essa? Entendi não, mano Vamo ver que esse cara aí Quer que eu ligue pro cara? Não, não Vamo conhecer esse cara Que eu vou fazer o seguinte Eu vou ligar pra ele E aí ele vai, tá ligado? Vai puxar o celular e você vai saber quem é Vamo ver, vou ter o número dele aqui Ô, camarada Chega aí É... Fala o valor pra eu te mandar aí depois, cara Tá, é 5 a mais aí Ele pegou meu celular Assim O meu mano ali ele vai ligar pro cara Assim que o cara pegar o celular e atender É sem pensar duas vezes, tá? Eu quero uma bala só na cabeça do cara Pô, talvez acho que não é necessário matar o cara não, velho Pô, vou deixar meu carro aqui, velho Vou ali naquele carro que qualquer coisa ele fala no rádio Agora sim Vixe aí, pô Vixe aí, o cara sabe que é meu da favela aí A favela ali, a favela ali já tá ligada Tá, então Você vai ligar pro mano Tô ligado, aham Vai falar que você tá lá fora Aí ele vai sair de lá, tá ligado? Os manos fazem o serviço Ô, Truta Eu peço pra vocês terem o capacete Porque o capacete atrapalha enxergar, entendeu? Usa máscara que é melhor Oi Sua irmã lá é o que que você falou? Oi Eu já vou voltar pra casa Eu tô indo ali resolver um negócio Pô, a irmã dele é delegada, mano Vai dar um alivio aí, mano Nossa, olha aqui uma coisa ligou a outra Calma, calma Olha ali na mecânica ali Ué Tem hora que você falou que sua irmã é o que, mano? Da bombeiro lá Coronel do bombeiro Pô, leva ela Pode adiantar um negócio pra mim não, velho O que que você tá precisando? Ué, eu vou pedir licença lá do meu local, mano Lá, dos dois locais Mas lógico que irmão Nossa senhora, mano Família, pô Caralho, amanhã eu já vou pegar o papel Vamos ver a rádio aqui, irmão Você tem rádio? Não, tem Tem, 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 tem Fala aí Aí eu vou falar com vocês quem que é humano, entendeu? Aí fica mais fácil vocês acertarem a bala Já é? Já é, já É nóis então Vamo boa Vamo joga O problema é que se eu conheço o demônio Tá metendo louco Eu não vi o número de ninguém aqui, cara Irmão, deixa eu te falar Dá a bola e corre Se dou não, dá a bola e corre, tá? Onde que o cara tá? Isso aí é a marcação que você fez pra mim Ah, eu sei que coisa aí Não, é... Tá lá nas paradas da praia lá, mano Acho que tá tendo algum jogo, sei lá o que que é Tá, tá É aquele lugar ali Trai o cara pra fora, tá? Negócio de jogo ali É, trai o cara pra fora Não, tô ligado, tô ligado Eu vou ligar Ah, irmão, tô aqui fora Qual que é a fita? Aí ele vai vir em nossa direção Cata o cara Tô ligado, mas deixa eu bater o olho primeiro Que se eu conhecer o cara eu dou um toque Não, relaxa, relaxa Vambora Seguinte, o cara tá comediando ele aqui Ele tá achando que pode ser um conhecido também Então vamos ficar nessa tensão aí, certo? Vou avisar na hora que for pra atirar no cara mesmo Vambora, vambora, mano Isso aqui vai dar merda, velho Tem cara que vai dar merda isso aqui, cara Vamos ficar de atenção Não vai trair o cara pra fora aqui O cara tá aqui fora Aqui, o motoca Fica escondido aí, viu? Deixa eu ver se tá tendo alguma coisa nesse... Fica escondido aqui na esquininha, tá? Esquininha aqui, ó O Andrade e os mano podem vir Calma, para, 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 para Só ligar pra aquele cara ali Olha ali um cara na porta ali, cês tão vendo? Olha ali o cara na porta Se ele pegar o celular aqui, é ele Vocês da moto, cês não tão vendo o mano daí não, irmão Que eu tô vendo não Tão vendo não E aí? Tá bem na porta Chegou? Fala Tô falando Frente do estádio, rapaziada Quem é tu, porra? Tá com esse número Caralho, cê até agora não entendeu que eu sou da porra do campinho, véi? Meu Deus, mano Cassino do mato, o cassino era na porra do meio do mato, o bagulho Meu Deus, cara Nossa senhora, onde cê tá, véi? Eu tô, tô na favela aqui, mano Eu tô com a imagem toda do cagueta lá, não sei se ainda tem interesse, mano Nossa, esse cara aí já foi, já, porra, foi de ralo Ah, então, maravilha, então É, outra parada, eu queria pegar mais 5 mil aí de ficha De boa, de boa Já falaram do 21 pra você? Então, cara, me falaram, mas ficou muito raso isso tudo aí, mano Depois eu passo aí, vai ficar de boa Puta que pariu, véi Era o cara lá da favela lá do campinho, mano Meu foda é que eu não lembro de ter passado o número pra ele não, véi Mas quem, quem? Não sei, lá da favela, lá, pela voz, eu não sei, talvez seja o cabeça de lá Irmão, tem um bagulho que é liberdade e libertinagem O cara tá comediando, você quer que passe o cara ou não quer? Não, 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 não Vambora, vambora, vambora Vambora, não vai voltar pra mansão aí, o cara é conhecido Parai, véi Ele meteu o louco, falou que tava por aqui, porra Mentira, nossa senhora, véi Quase que vai embora à toa Quase que o cara morre de graça aí, ó Cara, esse Pedro é muito idiota, véi Quase que eu dou uma bala nele à toa, véi Mas vamos lá Os caras que eu preciso tá aí? Tá todo mundo aí, irmão Tá um suave, é isso Aí, irmão Fala Eu vou tentar ser aqueles meninos ali, certo? Hã Você já vai pegar a visão Você viu que disposições tem, né? Entendi Acabou de demonstrar isso pra você Tá um lugar Tá procurando alguém, eu encontrei O que você tá falando? Trabalhar, irmão Ah, você achou aqueles caras aí? Ah, olha aí a disposição dos mano aí Ah, aí sim Ah, então a parada agora que eu tô precisando mesmo Hã Talvez seja mais de boa Eu preciso de um cara Dois caras pelo menos Pra cada um ficar em um daqueles lugares ali, tá ligado? 21 Aham Porque quando eu não tiver Os caras vai querer jogar Vai querer as fichas Pra comercializar as fichas, né? Então você quer tipo um cara Pra ficar entregando o bagulho É isso, né? Exato Você explica ali, você explica ali Pode ser Aí ele fica Ah, é Deixa eu dar um cortezinho e já volto Quase que mato o cara à toa Vambora Não, não tem problema não O pessoal tá de boa Fez o que? Comprou janta? É Tô com fome, hein Aí, velho Tô com fome, né? Já chegou a casa do Zoom pedir comida, velho Deixa eu tá pegando lá Não, não, mas tem, tem Pô, é que eu ia almoçar agora, entendeu? Aí já tá fazendo aí, pá Deixa eu pegar Então, mano, eu tá Eu ia afilar uma boiazinha, né? Tá tranquila Tanto o plano tem fone aí Se tivesse eu podia abrir Aqui não, aqui não Cara, eu vou envolver a irmã desse bicho aqui, tá ligado? Pra dar adiantado na minha loja Segura a parada na mão aí, tá? Ela tem casa aqui Segura elas aí, mandra Aí, dá pra Dá pra falar com ela sobre o negócio? Ou você acha que não? Dá, dá sim Dá, dá Na verdade é uma ótima loja Passa aqui fora então É, então Puxa a sua Sim, sim, sim Aí depois a gente pega e vai pra igreja, pô É, depois a gente dá Irmão, hoje Na verdade eu tenho que doar aqui Ô, eu vou te perguntar É que eu tô com duas lojas lá pra abrir lá Aí eu tava querendo ver o negócio de verificar o local lá Falar que tem que verificar com os bombeiros, né? Ah, o alvará, né? É, o alvará do local lá Com certeza Amanhã a gente já vai tá fazendo de alguma Se o senhor quiser adiantar Dependendo do horário Ué, é que o advogado vai mandar papel Provavelmente amanhã também Então se o senhor quiser Pode encostar, irmão? Já em venda É que eu preciso do papelada lá, né? Pode entrar É Não, mas Mas amanhã que hora, mais ou menos? Dá pra fazer isso? Amanhã a gente já deve tá A partir de umas 6 horas Já tô por aí, né? Fazendo algumas vistorias Ah, tá bom então Aí eu Não toque aqui no seu irmão Aí ele fala com você Ah, com certeza Ele mesmo já vai fazer algumas na dele Ah, então Passeio Eu vou fazer os meus amanhã Pode crer, pode crer Deve abrir uma empresa de gadagem, né? Deixa eu ver isso aqui, é Deixa eu usar Então Ué, essa cerveja aqui E você batou batando em álcool, né? Tinha muito álcool aqui nela, né? É, acesanal Ah, era? É, acesanal Entendi, entendi É aquela do almoço Que hora é isso? É que ele mal sabe que demora um pouquinho Perfeito passado Ah, tá tranquilo Tá tranquilo Mó que dá tempo de falar aí Pessoal É, fica tranquilo Mas quem é? Quem é dos três aqui? Dos quatro? Tá, irmão Quem que vai trabalhar pro mano aí? Que tá disposto a trabalhar aí Que eu tinha conversado com vocês? Ah, é os dois aí Que tá disposto Fala fofa Fala um pouquinho mais alto, né? Tem filtração mesmo Daqui eu tô ouvindo água, hein? Vamos falar abaixo aqui pra ela não... Tem que falar abaixo aqui pra ela não ouvir Entendi Caralho Esse efeito tá meio quebrando, velho Como é que esse efeito da cerveja tá me deixando doido aqui já, cara É... Temos que definir também o estilo de roupa, tá ligado? Pelo menos a gente que eu tô andando assim Tem que ter estilo, tá ligado? Porque se chegar assim eles vão achar que vocês são civis, tá ligado? Olha nas comunidades Estão muito meio engomadinho, entendeu? Então quando tiver lá, tá ligado? Pode usar uma roupa mais de boa lá, velho Tranquilo? Tranquilo Tá de boa então Tranquilo Essa cerveja aí é um pouco braba essa daí, hein? É, artesanal Que isso? Demorou pra sair o efeito disso? Parece que eu tava doido É... Pô, você não tá dirigindo não, viu? Não, não, eu não dirijo não Dirijo não? O pessoal vai me levar aí, o pessoal vai me levar depois Ah, entendi Tô falando com a coronel assim, tá doido? É o quê? São os seus novos funcionários? É, eu contratei eles pro local que eu te falei lá Que eu tô... Ah, entendi, e as empresas são de quê? É... Jogar 21 Jogo de carta Ah, entendi Não tem muito problema lá na nossa Que isso? É muito bom o jogo O pessoal tá ganhando muita grana lá, entendeu? Fiz uns testezinho Ganhando? Fechado Com certeza eu posso ir lá pra equilibrar isso aí, viu? Que a minha sorte aí eu só vou perder esse dinheiro Não, pode ir lá, pode ir lá O pessoal tá tirando a grana boa Quero só sua grana, coronel Depois você me passa então se eu tenho os endereços, tá? Certinho? Sim, sim Uma coisa eu passo também, dá pro seu irmão aí E aí, irmão? Tá de boa, cara? Tá grudado, pô? Que isso? Que isso, porra? Caralho Caralho Mas tá no louco, velho Tem um delegado, tá ligado? Tentando namorar minha irmã aí Certo? Certo? Delegado, é Só que pega pro CD aqui Um vacilão Tá lançando uma cantadinha nela De que quando ele tiver ferido Ela vai atender ele Entendi Aí você... Já pegaram, né? Aham Entendeu, né? Então tá bom, só isso Só isso Caralho É Isso aí já era, hein? É, irmão Isso já era É, então Mas isso aí, mano, pode saber que é tu não Ela... O trabalho dela, eu tenho o meu, entendeu? Entendi, mas se ela souber que... Se ela souber que foi tu, vai dar merda, hein? Não vai, irmão Sabe por quê? Porque o meu irmão tá ali Entendi Ah, cala tua boca, socado Cê decidiu qual os manos aí? Há um ano que dormiu Já, já, já comecei, já Já, já Resolvi com eles, já Vou... Mas já resolveu, já tá fechado Vou dar os detalhes, já Aham Tá de boa Valeu, valeu, hein? Tô guardando o estoque, não tô digitando, não Demorou Tem uma vistoria também, irmão Nossa, esse trem é chato Reserva tempo, viu? Eles são chatos, viu? Pode criar Tem que fazer, viu? Tem que fazer esse troço aí logo Não, tem que fazer, truta Tem que fazer Valeu, valeu Vai, solgado do caralho Deixa eu ir lá, mano Eu tenho que ir lá na fazela Deixa eu ir lá, mano Só pra lembrar aí Ah, é, coisa horrível Tranquilinho, tranquilinho Vambora, vambora, hein? Vamos lá pegar umas fichinhas lá pros caras lá Como é que é a parada? Queria? Queria um pouquinho de dinheiro pra comprar um carro novo pra me virar 99 E trabalhar? Já ouviu falar? Trabalho? Então, 99 Você não já tem uma moto aí? Mas, é só tô pegando chamado que tem mais de uma pessoa, então não dá Ué, irmão, então você deveria ter comprado um carro na vez da moto, né? Mas eu não tinha dinheiro Então eu vou trabalhar de outra coisa, pô Pô, tá bom, cara De boa? Ou você faz outra coisa, mano, que é melhor É, mas você não tem uma coisa aí pra me falar não, hein? Tem, pô, você quer uma coisa maneira, maneira, que dá dinheiro, tio Eu quero Rouba um banco, pô Cadê a arma, cara? Eu sou pobre, esqueci, ó, não tem uma Não tem uma Você quer uma arma? Se eu te der uma arma, você vai roubar um banco? Hum Vai roubar um banco? A gente pode... A gente pode ver isso daí Então demorou Então calma aí, então Vou trazer aqui, fica aí Vou voltar assim É o seguinte, a gente tem que ir lá nos bombeiros Porque eles vão fazer vistoria lá nas minhas duas lojas, mano Tem que ir lá nos bombeiros Vambora, vambora Eu acho que eles estão até me esperando lá já, velho Eu marquei 11 horas E tô indo atrasado Não sei onde que é, cara É pra cá, né? Acho que é aqui Tem que virar aqui, esquerda aqui, ó Vambora lá Meu Deus, já estão me esperando aqui, eu acho já, mano Acho que é essas duas trouxas aqui Calma aí Vamos ver, vamos ver Vamos ver Tem elas aqui Ele tem uma vestida tanto peculiar Opa E aí Tranquila Tem que ter, né? A gente já nasce com isso É... É... Tá Deixa eu te perguntar Aquele negócio que a gente confirmou ontem Dá pra fazer hoje? Com certeza Com certeza Meus guerreiros ali atrás estão tomando sol só pra se prepararem pra essa vestida Ah, vai todo mundo lá? Com certeza Com certeza Que isso? A maioria Entendi, entendi Então... É dois locais, né? Sim Então... É o primeiro da praça ali, que é mais perto Mas... É, tem que esperar, né? Parece que ele tá preparando o pessoal ali Hum... Não, não, não Já tá tudo certo Já tá tudo certo? É uma ordem que eles já saem Não, é com vocês Eu vou seguindo aí Se vocês quiserem Como é que é? Tá, é na praça? É... É depois da praça ali Eu vou... Eu vou na frente ali Vocês vão vindo Vai na frente Tá, tá Vou pegar o carro ali Caralho Entendi Foi a nada que ela falou, mano Falando em japonês, porra Calma aí, mano Meu Deus Tanta gente que vai na minha loja lá, mano Nossa Vai dar merda, velho Vou falir, cara Puta que pariu, mano Deixa eu vir aqui, ó Vamos esperar eles aqui Olha esses bombeiros, cara Vamos esperar, né? Acho que eles vão ter que fazer alguma coisinha ali Meu Deus do céu, cara Olha o tanto de gente que vai olhar as lojas, mano Que isso, cara? Se não passar, meu Deus do céu, cara Eu tô vendo que isso não vai passar na vistoria, mano Não tem nada de extintor lá, cara Eu vi, mano Não tem extintor no local, velho Nossa Vai ser reprovado, cara Ah, mas que que é isso aí que vai acontecer? Eles vão verificar os dois locais, tá ligado? Pra liberar o local, mano Eu já tenho a papelada já Eu criei CNPJ pras duas empresas lá Duas empresas, duas lojas, tá ligado? Uma que a gente vai agora é o... Casa do 21 A casa do 21 A gente tá indo lá agora nele Ah, passou sinal vermelho Bateu ali Não tem problema, tá ligado? A gente tá testando pra ver se Se tá firme ali Até o bombeiro poder consertar depois E aí depois a gente vai lá na... A sorte é sua Que é a outra lá de cima, tá ligado? O nome é... A sorte é sua É, um dos locais é ali, ó Vamos ferir o patrimônio É, isso aí, pô Tá quebrando tudo aí, caralho Deixa eu abrir aqui pra eles poderem verificar tudo lá dentro, velho Vai na frente da praça Meu Deus do céu Segue direto viajando Deixa eu abrir aqui que tem que ter um lugarzinho certinho pra abrir, ó Onde as pessoas gostam de se reunir, sabe? Deixa eu abrir... Mano, tá muito nariz aquele cara ali, cara Deixa eu abrir aqui E abrir também essa porta aqui Pra ela entender que tem porta de evacuação, tá ligado, velho? Tem que ter duas portas Cadê? Não, é aqui, ó Pô, amor Cadê a chave, cara? Não pode... Eu não perdi a chave não, né, cara? Aí Abre esse troço, meu amor Aí, abriu, abriu, abriu Aí, ó Tem dois locais, ó Dá pra entrar por aqui e por lá também, entendeu? Certo, certo Bacana Aí tá toda a instalação aí certinha Da luz Sim Deixa vocês verificarem aí Perfeitamente, seu Tonho Vamos ver, vamos ver o que vai dar aí Tá verificando a planta, porra? Esse local você adquiriu recentemente, seu Tonho? Como é que foi isso aí? Eu tava até construindo recentemente, aí acabou ficando pronto ontem Entendido O senhor construiu? Não, eu não Ah, tá Eu tratei uma empresa pra construir, entendeu? Você construiu, seu Tonho Não, não, não Eu paguei Dificuldade isso aí Ah, trouxa Entendeu, caralho Você falou que a parte elétrica tá tudo em dia, né? Também Sim, sim Só não tem muito, cara E essas moças aqui, elas ficam o dia em todo aqui? Não, é Com as condições de trabalho delas? Não, elas chegaram por agora Elas ficam desse horário até mais ou menos as meia-noite, uma hora Entendi Não tem como colar na favela não Elas estão em condições, né? Só que elas parecem meio paradas, né? Elas tomam água, se alimentam Toma É, direto vai vir ver o pessoal da água, da comida aqui pra elas Ah, entendi Mas elas também recebem, pode deixar aqui Ah, tá Não, não, só perguntando de curiosidade mesmo, elas parecem bem estáticas, viu? Mas É, mas elas são profissionais assim mesmo Ah, entendi Eu sei que ela só fisca o olho só Ela não pode dar nenhum sinal do que tá roubando no jogo, entendeu? Ah, compreendo É, é importante, importante Tá metendo louco, olha tanto de bombeiro, cara Deixa eu ver que não tem que ter nenhum sinal Se quiser comprar umas fichas O responsável pelo estabelecimento é o seu Tonhão aqui Ou pode estar fazendo qualquer outra pergunta aqui pra ele Quer ter umas fichas aí pra jogar também, pô? Tanta de gente tá aqui Carai Ah, os dois aí vão lá fora, a história como é que ele tá lá Meu Deus do céu, velho Olha que esse idiota, cheio de tatuagem, pô Eu só fui fora também Nunca vi isso, pô Pô, pode tatuado assim, meus bombeiros? O senhor quer dar um naquele estabelecimento É, o que, senhor? O senhor quer dar um naquele estabelecimento Sim, senhor Sim, senhor Ah, pois de... Dá teu pulo, irmão Dá teu pulo, caralho Interessante Ué, interessante por quê, irmão? Ué, ué, ué Ué, ué Interessante Vai ser passado, bombeiro Vai nessa aí Ah, não tem problema futuro, né? Não entendi, senhor Extintores, extintores Você vai ter que precisar sinalizar um local aí pra tá colocando Entendeu? Ah, sim, senhor É, eu vou ter que colocar ali, ó Na parede, ó Eu tô vendo aqui que o senhor já tem um painel de energia, né? Sim Pode ter, né? Não que vocês sabem, né? Ultimamente ele dá um pulo aí É Ó, senhor, uma dúvida que eu tenho aqui Eu vou ferrar É, é bifásico ou é monofásico ali? Aonde? A energia A sua dúvida era qual? Se ela é monofásico ou é bifásica a energia? A gente tá analisado ali Ele não faz ideia Ah, caralho Cuidado aí, Tenente, pelo amor de Deus Não queremos ninguém pegando choque hoje, não Caralho, velho Tem que bugar a cabeça dos caras, porra Tem que constatar Tem que entrar em contato, porra Ah, ah A gente botou esse painel Que aqui não tá dizendo nenhuma Não tá dizendo aqui nada Só tá dizendo aqui que é alta vontade Tá dizendo porra nenhum Você tá inventando, seu trouxa Ah, cala tua boca aí, seu bombeiro Ah, entendi, entendi Possui mais saídas de emergência Ou eu só tenho essa saída aqui, né? Não, tem essa daqui e tem aquela outra lá também Mas verificando aí seus bandos de trouxa E qual a capacidade desse local aqui, seu Tonhão? Então Quantas pessoas vocês estimam? Dá pra ser 12 sentados Então dá pra botar mais 4 aqui Vai dar de 19, vai dar uns 16 Com mais, pelo menos umas 5 pessoas a mais, né? Vai estar na fila de espera 12 sentados mais 4, você falou que dá quanto, seu Tonhão? Não, 12 mais 4, 16 ali Com mais 5, dá 21 Dá umas 21 pessoas isso aqui Coincidência, né? O nome é 21, mas... É isso então, seu Tonhão Muito bom, seu Tonhão Tudo tem que encaixar aqui, né, moço? Tem que dar certinho aqui Qual o nome desse estabelecimento? É a casa do 21 Literalmente, seu Tonhão É tudo 21, entendeu? Eu recomendo Cara, eu chutei o número de pessoas e bateu 21 mesmo, né? É um local um pouco pequeno, né? É, o grupo que já vai... Mas como não é um local totalmente fechado, né? Dá pra ter visão de tudo aqui, ó Botei tudo em vidro Qualquer problema é fácil de identificar É, eu tô vendo aqui que é um pouco abafado, né? Ah, cala tua boca, meu irmão Só você fechar a boca e para de falar aí, pô Nenhum sistema de ventilação Essa porta aqui, o quê? Ela só abre por dentro e por fora eu não consegui entrar, não Ué, mas como não? Agora foi, eu tô tranquilo Tem que observando lá fora mesmo, porque aqui realmente é bait É burro, porra Ah, é só uma das portas que tá aqui É, tem que deixar uma das portas, uma das portas Isso aqui não é ilegal, não, né? Que? Isso aqui não é ilegal, não, né? Mas o seu que é o bombeiro, não sabe, não? Não, não Tá tomando essa cara a porca sua, cara Eu dei essa agenda, você tá... Porra Tô mentirando, cara Não entendi isso A parte elétrica... Não, a parte elétrica tá tudo em dia, né? Tá tudo em dia Verifiquei ali fora que tem o embrante Como tá em dia, não tem nem lâmpada, porra A iluminação externa, tudo certo Que isso ali de estacionamento também tá... Aham Bem... com o distanciamento correto A parte externa tá tudo tranquilo Perfeito, então Acho que aqui tá tudo nos conformes, seu Tonhão Só vou pedir pra você assinar um termo depois Ah, sim Promessa, né? Pra realmente ter alguns extintores aqui Ah, sim, pode deixar, eu vou colocar Agora naquela parede ali Posso deixar até um aqui embaixo também E não exceder o limite É, o limite, né? 21 21 21 Muito bom Número da sorte, né? É isso, tem que ser Mas então... Vamos pra próxima loja aqui É verdade O nome dessa aqui é A Sorte É Sua O nome dessa aqui Ah, que bom, hein? Espero que seja mesmo, né, mãe? A sorte é de vocês aí Isso aqui é uma área... Ah, bem de luxo, hein? É, essa daqui Deve ser meio caro isso aqui, hein, seu Tonhão Um pouquinho, um pouquinho Só falando um pouco informalmente agora Essa daqui é que o senhor comentou lá na mansão É É Esse local aqui, ó Esse espaço aqui é bem melhor, a gente Sim, sim Aqui tá vendo que é mais iluminado, ó Tem mais luz Tem tudo aqui, hein? Não tô vendo extintura nessa desgrama, velho Aí, ó Toma até ecologicamente correto, ó Botou uma lixeira certinha aí, ó Pessoal descartar corretamente Interessante, até lixeiros internacionais, né? Tá tudo em inglês aqui Sim É que aqui, o pessoal A gente também, de vez em quando Dá aula de inglês, pessoal Aqui, né? Ah, você dá aula de inglês aqui, seu Tonhão? Aula de língua Nessa sala aqui O pessoal gosta de dar aula de língua aqui dentro Entendido É É meio estranho isso aí, né? Mas a sorte continua sendo minha Então tá ótimo Tá certo Ninguém vai entrar nessa porta aqui não Vocês estão ligados, né? Capitinente, onde está o senhor? O caminhão bateu, seu Tonhão? Eu acho que eles não vão entrar nessa porta, né? Eu não tenho a chave dela Cara, eu vi tanto de celular aqui Enquanto isso eu quero você e o sargento aqui dentro Isso, isso Tá tudo certo aí, ô Tonhão? Vai verificando aí, vai verificando que ninguém vai entrar naquela porta lá não, tio Pode tirar foto, aquela porta lá não faz parte minha não Isso aqui você disse que é uma casa, mas pra jogar 21, né? Isso, é pra jogar 21 Mas por que que tem tantos celulares de amostra ali? Não, é que o pessoal vem aqui jogar e acaba perdendo o celular Aí a gente deixa ali pra eles poderem procurar depois Como é que eles acabam perdendo o celular com tanta frequência do celular? Não sei, ele fica sentado aí e deixa cair, né? Entendido Aí acontece Que interessante Aquela porta lá não faz parte daqui não, entendeu? Ah, não faz não? Não, não Aliás que é da loja do outro lado ali Interessante vocês terem uma porta compartilhada, né? É, mas tem um muro ali Eu só botei uma porta pra deixar um design mais bonito Mas do outro lado tem um muro Ah, tem de uma parede no celular não É, tem uma parede fechada ali, entendeu? Entendido Como você viu aí que já queria jogar pelo visto, hein? É, não tem nem como jogar, né? Vai enriquecer, hein? Nada, nada Isso aqui perde dinheiro, não ganha não O pessoal tem muito lucro aqui Mas a sorte não era nossa, ô Tonhão? Pelo amor de Deus Então, a sorte é de vocês Por isso eu tô falando Entendido Pra perder dinheiro, beleza Quem ia perder só eu A sorte é de vocês, entendeu? Ah, aí, aí Vamos estar jogando bastante então Tomara, tomara Pode ir todo mundo aí depois jogar aí, ó Vamos dar dinheiro de vocês, seus bandos de trouxas do caralho Tanto que seria por conta da casa, né? As primeiras figas, né? Ah, lógico Eu dou cinco figas pra cada aí pra brincar Caralho, vocês tão verificando é tudo, mano? Caralho, que coisa Tirando foto lá fora Deixa eles verificar tudo aí, mano Não tem o que fazer, mano Tá tudo certo aí? Sim, sim, tá Tá tudo certo Bom, é Esses dias aí Será que foi você? Eu? Não, teve esses dias aí Um rapaz que me ajudou Tava num prédio alto Ele foi me ajudar Só que ele caiu lá de cima Ah, não Ele não tá no momento aqui Não tá no momento, né? Não tá no momento Ele é um herói, hein? Sim, sim, um herói Ele me salvou, hein? Não, mas a gente tá aqui pra isso Pra salvar a vida É, isso aí Boa, boa, bombeira É isso aí Brasil Brasil acima de tudo, né, véi? É É isso aí, véi Cala tua boca, seu truxa do caralho É top zero esse prédio aqui É bonito, é bonito Assim, seria bom colocar uma... Ah Como é que se diz, hein? Se você não sabe, cala tua boca É porque... Vou botar ali A sorte é sua Ah, a sorte... Na verdade a sorte não é sua, né? Não, a sorte é sua O azar é certo, o azar é certo O azar é certo A sorte é sua Isso Do dono Não, a sorte é sua A sorte é do dono, pô Ah, dá uma mamada aqui, vai, pô Cala tua boca A sorte é do dono Ah, entendi Os que jogam... Eu? Só pra fazer algumas perguntas também nesse estabelecimento Sim Você adquiriu ele a pouco tempo também? Sim, quase ao mesmo tempo que o outro Foi você que construiu ou mandou a minha equipe lá? Não, mandei a equipe construir Ah, entendi Perfeito E qual a lotação interna? Então, esse daí... Esse daí dá até 16 sentado, né? Como ele é mais amplo, esse aí cabe até 30 pessoas aí dentro Não, tá tudo certinho Tem a câmera também lá dentro lá Os funcionários estão bem estáticos, né? São bem profissionais aqui nesse show de 21 Não, são... Eles são bem responsáveis e trabalham bem, entendeu? E o bom... São treinados para ficar assim Ah, muito bom E o próprio nome já facilita, né? Sorte é nossa Isso A azar é dele, né? Exato Exatamente A azar é meu Vão... Tá foito aí Por tá perdendo Muitos vão tá embriagados Vai ter briga Vai vir polícia civil Ah, aqui não vai ter briga não É isso Já fez um filme Meu Deus Meu Deus Você tá sonhando alto aí Mas aqui não entra bebida não O senhor sabe, né? São treinados Aqui tem regras Vai deixar Eu tenho medo de lobisomem Tá bom, São treinados Eu acho que você tá bem responsável Pra falar qualquer coisa eu vou falar também, porra É isso Depois da sua vistoria, tá? Sim, sim Muito obrigado, hein Boa noite pra vocês aí Bom trabalho, né? Vamos trabalhar muito hoje ainda, né? Tá bom Falou Tchau, tchau Falou Ah, bigodudo do carai Vai pra casa do caramba, tio Vete o louco Gastei 60 mil agora, irmão 30 mil de cada loja Porque foi investoriado Carai, doido Tomara que vocês me deem dinheiro, hein? Puta que pariu, mano Só uma grana, irmão Vambora O pessoal tá querendo jogar já, mano Vou dar um corte e já volto A parada é a seguinte, ó Pelo que eu conheço a civil Ela vai querer ficar investigando, tá ligado? Movimentos Onde tem movimento Ela gosta de investigar Então é o seguinte Vocês só me ajudam, tá ligado? Só me ajudam Não fala que trabalha Que senão tem que estar a carteira assinada Isso, cara Como eu expliquei, né? Então você só me ajuda Caso a polícia bate aí, tá ligado? Fala, ó Essas fichas aqui da loja, pá Pode falar que é minha Qualquer coisa pra entrar em contato comigo, tá ligado? Pode jogar tudo pra mim Que eu tô de boa Tem tudo ali licenciado Já tá tudo tranquilo De boa? De boa Sim, sim Então só vou deixar bem claro isso aí, mano Que eles podem fazer perguntas aí Vai chegar uns palhaços Querer comprar ficha aqui Vai embora Igual aconteceu ali Certamente é um civilzinho, tá ligado? Tá de boa Isso aí não tem problema nenhum não Eles podem vir aqui Quem quiser comprar até tudo Tá tranquilinho Então é isso aí, mano Esses caras vão ficar por aqui na loja também, tá ligado? Quando não tiver E vai vender as fichas, mano Então é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo do Bando de Trouxa E tem gente lá dentro já jogando, hein? Já tem gente lá dentro jogando lá, ó Tá lotadinho lá, hein? Fui, Bando de Trouxa Tchau, tchau